Então, sejam bem-vindos a esse primeiro encontro. 2023, 2024, 2025 are going to be, for our world, very fast-changing and quite unstable times. 2023, 2024 e 2025 vão ser, para o nosso mundo, momentos de muita transição e instáveis. E ainda assim, nossos amigos seres de luz ficam nos relembrando da nossa maestria. Que nós temos a respiração. Nós temos a habilidade de conscientemente desconectar. Nós temos a habilidade de nos ancorar em algo que é muito, muito estável. Nós temos a habilidade de escolher de passar o nosso tempo de uma maneira muito específica. Eu percebo em minha mente, várias pessoas, é como se eu estivesse vendo esse grande furacão de mudanças. Especialmente mudanças políticas e econômicas. E é tão hipnotizante. Num grau que as pessoas estão se sentindo como se estivessem muito, num estado letárgico, como se elas não tivessem energia. Então, novamente, é sobre afinar, não é só sobre observar o furacão, é entrar no furacão bem no centro dele e alinhar com o estado de profunda paz. Houve uma época que a gente podia utilizar o estilo de vida prazeroso para nos movimentar para distante desses lugares de furacão que tem na Terra. Quem sabe alguns de vocês fizeram esse movimento de desconectar, por exemplo, da mídia social, ou de sair de lugares muito movimentados para poder conquistar essa vida mais pacífica e tranquila. E, à medida que a gente se conecta e sintoniza com este grupo aqui agora, a gente percebe que tem principalmente três rios, três fluxos aqui hoje. Alguns de vocês estão se sentindo empurrados por ventos intensos de mudanças da vida. E esse é um local tão perfeito para se estar. Porque muitas vezes vai conduzir as pessoas para um estado de rendição absoluta. E é aí que sua codificação quântica é tão importante. Quem sabe você está de joelhos em profunda oração e dizendo, eu não sei como dar conta de tudo isso. E, para você, é como se tivesse um eco vindo do universo de volta, perguntando o que você quer. Como um indivíduo, o que é que realmente te move? Qual é sua paixão? E tem tanta coisa movimentando dentro e ao redor de você que é o momento de trazer a clareza. O que o seu coração está pedindo? E é quase como se o universo estivesse dizendo, agora identifica o que realmente, por o que você se apaixona realmente. Esquece o passado. Esquece o passado. Esquece o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Como um ser divino em forma. O que realmente é a paixão do seu coração, o pedido do seu coração. E quando eu fiz esse exercício, eu comigo mesma, no meu aniversário, mais ou menos uma semana atrás. Eu me dei conta que minha paixão é toda sobre um estado de ser. E esse estado de ser, os detalhes de como alcançar esse estado não é tão importante. No entanto, ao a gente colocar em prática o estilo de vida prazeroso, a gente consegue se alinhar e estabilizar naquilo que a gente é apaixonado. Para alguns de vocês, esse é um excelente exercício para que vocês façam entre hoje e o nosso próximo encontro. O que eu me dei conta, eu sou uma apaixonada para viver em harmonia com toda a vida senciente em todo o planeta, em toda a natureza. Eu tenho uma paixão por viver em harmonia com a família. Especialmente quando aqueles ao meu redor estão atravessando grandes mudanças. E eu sinto que para esse primeiro grupo que está aqui, muitos que estão sentindo essa instabilidade, tem a ver com o seu coração compassivo. Mas, às vezes, esse coração compassivo pode nos levar para o desequilíbrio quando a gente cuida demais do outro sem cuidar de nós mesmos. E quando tiver um tempo, escreva no papel, de preferência até com umas canetas coloridas, o que que você realmente é apaixonado, pelo que que você é apaixonado na vida, nesse ponto da sua vida. Porque quando a gente consegue identificar aquilo pelo qual a gente é apaixonado na vida, a gente abre um caminho no meio do furacão, no meio desse tempo de mudanças na Terra. Eu consigo sentir aqui no grupo, entre vários de vocês, que tem esse sentimento, quando que isso tudo vai parar? Quando que isso tudo vai estabilizar? Quando que eu vou conseguir estabilizar mentalmente e emocionalmente? Então, para vocês, a gente está pedindo que você dê um passo atrás e se permita encontrar no seu coração o que realmente você é apaixonado. O que realmente, pelo que você é apaixonado? Será que você é mais apaixonado por mais silêncio na sua vida, mais quietude? Então, aqui, novamente, é o convite para o observador desapegado, que consiga desapegar, desconectar do mundo, confuso, confuso, e conectar com o que há de paixão no seu coração. E aí, temos o segundo grupo que está aqui hoje. Você já conseguiu desconectar muito dessas grandes mudanças que estão acontecendo pelo mundo. Quem sabe você se movimentou para passar mais tempo no meio da natureza, no meio do campo? Quem sabe você está entrando mais profundamente para dentro do estilo de vida prazeroso? Quem sabe você está meditando mais do que você já meditou na sua vida? E eu estou encontrando esse chamado no meu coração de meditar mais. De sentar e ficar na quietude, quem sabe umas quatro vezes ao dia? Porque podemos ter essa atitude que tudo que é importante para ser feito na vida, vai ser feito eventualmente. Será que a gente consegue ter a atitude de tudo que é importante para ser feito na vida, vai ser feito eventualmente? Porque às vezes a gente pode estar tão ocupado com essas mudanças na vida. Observando as mudanças, analisando, sentindo o impacto que elas têm nas nossas vidas. E a gente pode só dar um passo pra fora desse holograma que a gente chama de sonho da dualidade. E eu estou falando com aqueles que estão recebendo esse chamado de uma tranquilidade e paz ainda mais profundas. Para vocês, isso também é um momento de regeneração e afinamento, assim, calibração para esse novo momento da sua vida. Então, para esses dois primeiros grupos, o convite não é nem pense sobre compartilhar o estilo de vida prazeroso com outras pessoas, com o mundo agora. E não se preocupe se você não está sentindo o chamado de compartilhá-los. Porque quando a gente lê os campos aqui, nós sentimos que há alguns de vocês, nesses dois primeiros grupos, que estão dando, 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 dando por tanto tempo. E quando a gente sente esse campo aqui, a gente percebe nesses dois grupos que alguns de vocês só têm dado, dado, dado e dado há tanto tempo. E esse dar em texto teve um excelente impacto em vocês e no campo ao seu redor, mas o fato é que está entrando uma nova energia no momento. É quase como se nesses próximos anos... É quase como se nesses próximos anos... É como se todos os corações humanos estivessem sendo cutucados e mexidos. E isso tem que acontecer de uma maneira muito, muito profunda, individual, a nível do coração de cada um. Porque o coração divino de cada um está desabrochando mais e mais. É quase como se essa inteligência de benevolência infinita está chegando aqui pertinho e perguntando, qual é a sua paixão? Ela está ali falando, você é um ser divino na Terra, você é o infinito se expressando nessa forma humana. O que você quer trazer? O que você quer? O que você realmente, realmente quer? Qual é a sua paixão? Como que você quer ser energeticamente no planeta neste momento? E eu coloquei essa pintura aqui atrás de nós, dessa benevolência amorosa segurando no colo a Terra. Porque esse momento do questionamento está sendo estimulado pelo amor maior. E esse amor divino está dando suporte ao que está representado nessa outra pintura, Desses cinco planetas que estão existindo ao mesmo tempo pelos quais a gente está se movimentando. Quando você está saindo da escuridão. E quando você está saindo da escuridão. Para uma luz ainda maior. Tem sempre uma mistura de velhos padrões. Tem sempre uma mistura de velhos padrões. É sempre um movimento entre o que a gente gostaria que as coisas deveriam ter sido ou como as coisas de fato são. Todos nós podemos observar esse mundo. Todos nós podemos observar esse mundo. Em todos os diferentes canais de mídia. E todos nós podemos nos sentir meio instáveis. Ou a gente consegue entrar nessa maneira de ser do terceiro grupo no qual a gente está sintonizando agora. E vocês são aqueles que estão praticamente paradinhos quietinhos no centro do olho do furacão. Porque é sim um furacão de mudanças. Como a gente nunca viu antes na Terra. Nós sabemos disso há algumas décadas. Que estávamos em um momento de grande mudança e elevamento de toda a Terra. E a gente tem sabido disso. Nos últimas décadas a gente já sabe disso. Que a gente estava chegando nesse momento de grande transformação. e elevação de padrão de todo mundo na Terra. Primeiro, as rachaduras têm que ser reveladas. Isto é, mostrar como que o sistema não está funcionando para o bem maior de todos. E depois, um momento de autoanálise. E depois, um momento de autoanálise. Como que eu, será que eu estou contribuindo, perpetuando para esse sistema quebrado? E como? Será que eu estou perpetuando o jogo do medo? Será que eu estou perpetuando o jogo do medo? O jogo da separação? A que eu estou doando meu tempo? Ou será que eu estou agindo e contribuindo para o mundo de uma forma que seja parte da solução em vez de parte do problema? Temos tantos programas agora na Embaixada da Paz. Mas o programa mais importante no momento é sobre estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida e sobre o que eu estou dedicando meu tempo. E para aqueles daqui que estão aí em pé, no centro do olho do furacão, é tomar consciência, consciência de o que você está sustentando e o que você está emanando para o mundo. Desapego nesse momento é tão importante. Permissão amorosa. A gente não consegue escolher para aqueles que estão ao nosso redor. A gente só consegue viver e eles têm que fazer as escolhas deles. Cada coração humano está agora sendo desperto para um potencial ainda maior. O coração divino está se alinhando agora ainda mais com o coração humano. E esse coração divino está carregando infinita inteligência. E esse coração divino está carregando infinita inteligência. O que é que cada um de nós está fazendo para sustentar de maneira amorosa essa nova mudança que está chegando? Eu sinto aqui todos meus amigos, seres de luz ao meu lado, junto a mim, compartilhando isso. Se conectando com todos vocês que estão aqui agora e que vão estar escutando isso no futuro. Número um, seja gentil, consigo mesmo, consigo mesma. E essas três ondas que a gente está descrevendo e sentindo no momento, elas são muito flexíveis. Em alguns momentos, vocês podem sentir que vocês estão no centro do furacão, muito em paz, muito na quietude. No olho do furacão, você consegue ter uma visão de longo alcance para perceber o que está acontecendo no planeta Terra. No olho do furacão, você pode estar num estado profundo de permissão amorosa. Você sabe pelo que você está no planeta Terra agora. Você sabe pelo o que você tem uma paixão. Você sabe por que você está no planeta Terra agora. Você está muito consciente sobre como você está passando o seu tempo e o que você está fazendo para se manter nesse estado estável. Você percebeu os benefícios que os oito pontos do estilo de vida prazeroso te trouxeram para que você conseguisse se realinhar com a sua essência base e viver o seu ser essencial. Um dos maiores benefícios do estilo de vida prazeroso no momento é esse desconectar e estabilidade emocional. e percepção vislumbre do jogo inteiro. Agora, independente se você está no olho do furacão estável, se você sente que você está no meio do furacão, ou se você está conseguindo desconectar do caos do furacão, não importa. A questão é sobre ser gentil consigo mesmo, ser gentil com os outros e ter uma consciência consciente, sobre qual é a sua paixão e segui-la. Porque a paixão é o seu signo do coração divino dentro de você, dizendo que você está em alinhamento completo com a sua paixão pura, já enlouquecida, ascendedora. Porque a sua paixão é um sinal do divino te mostrando o caminho que você está já alinhado com a sua essência primordial. Mas aqui vamos falar, então, sobre chances matemáticas. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo que vibram através desses diferentes grupos. No momento, temos 8 bilhões de pessoas que estão vibrando no meio desses diferentes grupos. Sendo um ser divino de infinitas formas, de não-forma, se expressando numa forma específica. Ou, cada um, passo a passo, se libertando da ilusão do tempo. Cada um deles aprendendo a realmente escutar o chamado do seu coração. Cada um com dons enormes para compartilhar com esse mundo e receber desse mundo. Porque a Terra está nesse momento de ascensão. Temos 8 bilhões de pessoas atravessando elevações de padrões massivas. E muitas ainda se... atrás da sobrevivência. E muitos que estão nessa busca apenas da sobrevivência estão questionando por que estão na Terra no momento. Então, a gente vai terminar essa conversa com essa realidade da estabilidade. Estabilize, estabilize, estabilize. Você tem uma fórmula através do estilo de vida prazeroso para se estabilizar mentalmente e emocionalmente. Tem muitas formas e metodologias para alcançar a estabilidade. Como a gente se estabiliza mentalmente. Que então nos influencia emocionalmente. Isso volta à nossa percepção da realidade. Será que a gente consegue dizer que o nosso planeta está passando por um momento de transformação enorme, massiva. E atravessando um melhoramento de todos os sistemas? E eu posso ser parte do problema ou parte da solução. Eu posso estabilizar e me conectar na paz mais pura. Eu posso me aprofundar e estabilizar na vibração do amor mais puro. Eu posso desconectar dessa realidade e me aprofundar naquele grande oceano da paz onde eu consigo encontrar a sabedoria. Porque eu tenho uma paixão de expressar o meu potencial mais elevado e fazer isso aqui e agora neste planeta, nesta vida. E ao longo desse ano, vamos ter encontros mensais, não sei ainda por quanto tempo, e vamos confiar que o que precisa ser passado em cada encontro será passado. E no nosso próximo encontro, a gente vai escutar um pouco mais sobre nossos lindos embaixadores da paz e sobre o que eles têm compartilhado e experimentado ao compartilhar esses programas. E a gente queria começar esse primeiro encontro no novo ano, num novo mês, reconhecendo todas as energias que estão acontecendo entre vocês. E pessoalmente, eu também tenho atravessado mudanças enormes e estou observando quais energias que eu preciso sustentar. Ser humana é tão interessante. Às vezes, ser humana é tão maravilhoso. Às vezes, ser humana é tão maravilhoso. E às vezes, ser humana é tão magnífico. Isso depende da nossa perspectiva. Que tem uma influência tão grande na nossa estabilidade emocional nesses momentos de grande mudança. Então, vamos ter uma pausa de cinco minutos, então vamos voltar com uma meditação para começar esse novo tempo, nesse novo ano. E vem um momento para dizer obrigada, obrigada, obrigada para a Daphne, para essa ótima tradução.